Eu não quero mais Eu não quero mais te ver assim Chorando sem razão Eu não vou levar a vida assim Na solidão Já não sei mais o que fazer Pra ter seu sorriso Me derreto todo por você Meu simples paraíso Não sei pra que sofrer assim Se a gente se ama Nossas brigas vão ter fim Me leva pra cama Teu sorriso Meu paraíso É o que me leva Essa paixão Tua boca Esse teu beijo Foi o que tocou Meu coração Quero ter você aqui Pra sempre Simples paraíso Só de ver você de longe Eu já sinto Aquele friozinho Só você Que me deixa assim Me dá seu carinho Teu sorriso Meu paraíso É o que me leva Essa paixão Tua boca Esse teu beijo Foi o que tocou Meu coração Quero ter você aqui Pra sempre Simples paraíso Simples paraíso